Música Dale, rumo aos 500pdl, rumo aos 500pdl, ok? Game com 4 pontos? Vamos ver, não sei 563, tamo mais que a metade, mais que a metade humilde 480 Iiii, caí mid, fudeu Nossa, pegaram o corte Pegaram o meu corte Aí, caí top Existe algum mindset pra subir Mano, a minha teoria Minha experiência no lol e minha teoria, certo? É o seguinte Se você fica fissurado em subir de ponto Você não vai subir de ponto Porque você vai se estressar pra caramba Vai ficar puto, vai ficar louco, vai xingar, vai se estressar E aí, mano, vai dar merda Se você jogar pra você evoluir Como jogador, você sobe por inércia Você vai estar, todo jogo que você joga Você aprende alguma coisa Vai melhorando e você melhora Você vai subindo de elo, entendeu? Assim, é minha teoria Mas... Não sei Vai dar um com a sua brilho Caralho, gente Mano, até a gameplay Foda Fork, mano Deixa eu lançar aqui, mano De nar Também é uma fiora Pra fiora eu gosto de digresspe, mano Pra fiora eu gosto de digresspe, de nar Essa matchup aqui Se ela pegar vantagem é bem difícil Se a gente ficar even Ou eu tiver vantagem É muito fácil pra mim, tá ligado? Muito fácil mesmo Eu não gosto de pezinho contra a fiora Porque, tipo, pezinho é pra sustain Eu fico muito squish Muito squish, muito squish E fiora, ela não é um champion Que eu preciso ter auto sustain Porque ela só ganha de minual win, tá ligado? Pô, ela não me dá auto sustain e tal Não faz nada disso Ela só ganha no all-in Então, quanto mais resistente eu for Melhor, entendeu? Foda pra ele aqui voltar com o objetivo Ele tomou nerf, né, mano? O dive dele tá muito ruim agora, velho Não dá mais pra setar a gank igual ele setava E tomar queda de prioridade Mas ainda dá pra jogar com ele, pô E Graves top, tá forte? Ele é um bom blind Ele consegue farmar e jogar contra todas as matchups Ele escala bem pra caramba É um AD, blind, top É flex, tá ligado? Escala muito, pô Graves tá dando... Mano, Graves tá machucando o neném Quando escala, filho Fecha 3, 4 itens, mano Machuca neném, viu? Tem o Chaco, mano Os caras vão invadir com certeza, mano Os caras vão invadir com certeza Todo mundo invade Chaco, mano Na porra, velho Esses caras tão na maldade, mano Ah, mano Olha o cara de chaco, velho Mano Mano, mata os caras Tá tudo sem flash, velho Tudo sem flash, mano Pô, pô, é isso, time Mano, tão com medo, pô Mano, pior que o Chaco trolou muito Ele deu range pro flash da Hell, tá ligado? Se ele não dar, a gente ganhava 5x0, eu acho Deixa eu, ó Eu vi flash da Fiora Flash do V Flash da Hell Mais flash não Vocês viram mais alguns? Ai, droga Ai Caralho, mano Não é possível Meu bumerangue não pegou Nossa, se eu matasse ele Ia sair vivaço, velho Nossa, eu mato ele Nossa, eu ia matar os dois Ou sair vivo, velho Quase que o dobro de farm Tá safe Acho que eu tinha que ter esperado Meu Qzinho voltar Aí eu pulava na cabeça Eu li já dando um bumerangue Explodia ele, tá ligado? Ah, mano Caralho, o cara tá com o metade HP, mano O cara tá com o metade HP, mano Eu queria HP do IK, velho Aí é o Cegueta, como é que é? É o campus Caralho, velho Sai da porra da minha linha Ele é feio Só flechei porque o Lee tava atrás de mim É Ah, tô sendo campado O cara quer que eu deixe isso pra ele ainda? Tim, bora, rapaz Agora que eu tô de foco agora Foco Foco sem risadinha aqui, ó Olha, pior que eu não entendi Por que o cara pingou e falou Preciso pegar aqui Porque, tipo assim Eu achei que ele tava de colher Ele é sombria, tá ligado? Tomar cuidado porque eu tô sem Mega, tá ligado? Acabei de perder meu Mega Ele ia tá aqui de novo, né? Meu amigão de cima Aí vai ela Se ela ficar aqui agora Fora que, tipo assim É meio arriscado Porque se eu ultar E ela der o repouche Eu morro Só que se ela errar o Time Ela toma em casa, tá ligado? Por que se eu arrisco? Por que pra que eu arriscar, tá ligado? O único jeito de eu perder essa lane agora É fazer essa merda, né? Geralmente, ele só ganha lane de mim agora Se eu divear ele errado Vamos embora É o tryhardus agora, né? Olha, ela tá sem repostar agora Drive ela é isso Mas eu levaro a torre já, velho Em 12 mil Mano, quando eu fico pequenininho Eu sou muito squishy, pô Vocês viram isso? Cork me deu um Qzinho Foi metade do HP, mano Pô, levamos a torre do vídeo Só agradece MF jogou bem, vocês viram? A humildade mesmo O cara tentou medir braço Ah, o demônio eu vou ficar gravando Ai, se eu tivesse ulti Você tá indo de base? Ah, sim Ah, Fih, só tem que resetar o vital, mano Um alí had been slaved Tadinha da Fiora O cara counterou, mas não consegue fazer nada, mano O cara da ver com esse item, velho Ai, tanca pouco, pô Que isso, velho Isso, mano Tancou demais aquilo ali, não? Uh Vou sair daqui agora Falo muito dinheiro, mano Bora Mete o pé, Fih Do Giga Tô muito, 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 muito forte Pô, feio O cara pega a kill e quer farmar ainda, mano Que isso? Ah Aí é um strike Caralho, cara Fez boliche, mano Levantou quatro O cara pega a kill e o cara pega a kill O cara pega a kill Faz, é mesmo Faz, ó O que eu fiz pra MF jogar esse jogo A gente tem NAR, tem Leblanc, tem Hakan, tem Kaka Fiz pra ela parar pra ultar Ela tem 3 itens, se ela, tipo, ir por alguma Caso, a gente tomar 5-man Da Hell e a MF Ultar o 5, a gente perde a luta Ela daí cai em todo mundo Aí se ela tivesse um Malfit no top, lutasse, ó Se ela tivesse um Malfit no top, lutasse, ó Se ela tivesse um combo, a gente ia de base O cara, você não me campou, não? Não É o Tepas O cara não viu meu TP, mano Fazer o que? Se o seu time está destruindo o perda, o seu time está destruindo um Inhibitor E o que é o que? O que é o que? O seu time está destruindo o perda O seu time está destruindo o perda Eu queria pegar aqui, eu confesso Mas tá bom Uma assistençazinha pra nós GG, boa time, boa time Joguinho controlado Controlado pra mostrar que A gente é superior dos 300 pontos Passamos dos 300, família E o que é 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 o